Tem três processos, o artigo 8.500, 3.25, 2.015, 90 e 6.197, 2.014, 90. Resultado da quarta revisão tarifária periódica da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo, S.A., a vigorar a partir de 4 de julho de 2015 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2016 a 2019, consolidados após a avaliação das contribuições trazidas na audiência pública nº 25, de 2015. Diretor-relator, doutor José de Rosa, informe que há pedido de sustentação oral. O contrato de concessão da distribuição nº 162, de 1998, que regula a exploração do serviço público de distribuição de energia LED na área de concessão da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo, estabelece a data de 4 de julho de 2015 para a realização da quarta revisão tarifária periódica da condicionária. E as metodologias aplicáveis à quarta revisão estão definidas no módulo 2 e 7 do PRORET, que tratam do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária. E já contemplam as alterações do módulo 2 aprovados em 28 do quadro de 2015 por meio da resolução normativa nº 660. Em 5 de maio, na 15ª Reunião Pública Ordinária de 2015, a diretoria decidiu instaurar a audiência pública nº 25, com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária e os limites de DECFEC para o período de 2016 a 2019. E o período de contribuições se estendeu de 6 de maio a 1º de junho, com sessão presencial em 21 de junho de 2015, na cidade de São Paulo. No dia 11 de junho de 2015, a proposta consolidada da revisão tarifária, após avaliação das contribuições trazidas na AP nº 25, foi encaminhada à Eletropaulo e ao Conselho de Consumidores. E em 16 de junho, na sede desta agência, foram realizadas reuniões com o Conselho de Consumidores representando a Eletropaulo para discutir a proposta final da revisão tarifária, no momento em que a concessionária e o Conselho de Consumidores apresentaram as suas contribuições finais. A SGT, mediante nota técnico nº 168, submeteu à diretoria colegiada os resultados finais da revisão tarifária da Eletropaulo. A SRT, por meio de nota técnico nº 38, de 24 de junho de 2015, analisou as contribuições apresentadas na audiência pública e apresentou o propósito para a fixação dos limites dos indicadores DECFEC dos conjuntos das unidades consumidor da Eletropaulo para o período de 2016 a 2017. E a Procuradoria Federal, na ANEL, conheceu das minutos da resolução e as referendou. É o relatório. Então, a sustentação oral será feita pelo Dr. Gilmar Ogawa, representante do Conselho de Consumidores da Eletropaulo. Bom dia a todos os presentes. Meu nome é Gilmar Ogawa. Sou presidente do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da Eletropaulo. Sou representante do Segmento Rural pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo. Eu vou fazer uma apresentação breve aqui, mas externando por parte dos consumidores suas preocupações com relação ao processo de revisão. Preocupação, obviamente, quem paga a conta sempre fica preocupado. E na reunião que nós tivemos aqui no dia 16, havia uma proposta provisória de talvez trabalharmos no limite de 13,31. Mas, a última informação que nós recebemos, ela pulou para 14,64 como índice médio. Isso é uma diferença de 1,47. Obviamente, a gente percebeu que isso alcança a parcela B, que logo reflete também na conta de energia elétrica do consumidor. Índice médio é um dado que a gente não visualiza muito bem, porque a gente entende que talvez fosse melhor colocar quais são os índices real que você vai ter que pagar, pelo menos lá na conta de energia, que apareça esse valor, para você ter uma noção exata de grandeza. Quando você fala médio, médio é muito relativo. Como está eu e o meu companheiro do lado aqui, eu como frango inteiro, tiro a média e ele também comeu metade. Então, um exemplo, só para simplificar a ideia aí. O que eu vi, vocês desculpem aí, mas eu não sou técnico no assunto, mas é que a parcela A me parece com um valor realmente grande. E aí a gente percebeu que houve um aumento. Um aumento, pelo meu número que eu tenho, de 2,4, pode ser até maior agora. Mas esse negócio sempre aumenta, sem dói nem piedade. E a gente vê aí, né, que quando a gente fala de sacrifício, a gente fala de sacrifício, o sacrifício sempre é do consumidor. E lá em São Paulo, na área de concessão da Eletropóla, esses sacrificados são 20 milhões de pessoas. 20 milhões. Então, tem que ter dó da gente também, né? Pelo amor de Deus, né? O sacrifício tem que ser de todo mundo, né? Pode ser só de um lado, pô. E aí a gente vai vendo que tem um peso, né? A rubrica do CVA. E pelos números que eu via mais recentemente, em vez de diminuir, aumentou. O número que eu tinha era de 9,75, passou para 10,39. E a gente percebe que esse índice puxa para cima, né? Puxa para cima. E isso não é bom, porque a gente entende que esse negócio, ele trata de fluxo de caixa da empresa. E a dúvida que fica na nossa cabecinha, é se o consumidor, ele vai ser penalizado, em caso de uma gestão necessitária, por exemplo, né? A gente tem esperança que isso não ocorra, porque esse eletropor é uma empresa bem dirigida. E esse tal de encargo setorial é de lascar. A gente percebe que quem paga a conta é que sente o peso do encargo. Você pega um exemplo desse, a gente percebe que o tal do encargo, nesse período de 2007 a 2015, subiu 423%. E o valor da parcela beta é de 35%. Então, tem alguma coisa errada nesse negócio. Lembra quando eu falei do sacrifício? O sacrifício também tem que ser do governo. Porque esse valor aí, de 29%, contra os 18% que são repassados para a concessionária, é uma coisa que precisa ser repensada. E quando, eu sei que não é culpa da ANEL aqui, pô, mas vocês estão na linha de frente aí, e pode tentar levar isso um pouquinho mais à frente, a preocupação dos consumidores. Porque o que se observa aí é que essa política energética causa um certo espanto, uma certa desconfiança. Porque a gente nunca sabe exatamente como esse negócio caminha. A única certeza que tem é na hora que eu vou lá no banco pagar a conta. Aí que eu percebo o efeito da política energética. C, o custo de energia para a distribuidora. E aí a gente fica olhando aqui, um dado que não chegou aqui, tal da Itaipu, mas foi uma usina hidrelétrica depreciada. E a continha dela lá está em 257. E se nós considerarmos as outras cotas, o valor de 37. Ah, mas é a dolarização. Explica, mas não justifica. E a gente começa a questionar onde é que está a caixa preta desse contrato. Porque a gente não vê direito. A OES, o eletropólio, é obrigado a comprar lá. É obrigado a comprar. Então não tem escapatória. Então a pergunta que eu faço é por que dolarizar a parte da geração que nos compete? Já chegou o Paraguai a tirar a gente da copa, agora eles também levam a parte do leão. Mas assim não dá, né? Assim fica difícil, gente. Eu acho que precisa ter um pouquinho de bom senso aí. Vai dolarizar a coisa que nós estamos produzindo aqui dentro? Não parece ser muito lógico. Bandeira vermelha. Parece cartão vermelho, né? Porque o consumidor está sendo expulso aí de algum jeito, né? A gente precisa ter um pouquinho de transparência nesse processo porque o negócio está meio nebuloso nessa contabilização. Olha onde vai esse dinheiro, né? Os valores precisam ser... A gente precisa ser explícito, atualizado. Apresentar de uma forma clara. Ele fica lá escondidinho no meio da tal de CDE. Com um monte de sigla. E aí é difícil você saber se a coisa está indo direito. A gente até acha que deveria ter uma rubrica específica aí, né? Talvez detalhada aí na nota técnica. Para deixar isso aí um pouquinho mais claro. E a dúvida que fica na nossa cabeça é... Será que isso vai amortizar mesmo o custo da geração? É dinheiro que não cai. No tesouro, vira um pandemônio, né? Escorrega pelos dedos. Não sai para onde vai. Pelo menos essa é a sensação que a gente tem. Pô, se até que eu esteja errado, aí me desculpem. Eu pego uma conta de energia elétrica de um residencial da S. Lá tem os numerozinhos aqui, estão vendo todos os numerozinhos? E com base nesses números aí, a gente fez um histórico dessa conta. E a gente percebeu. Olha, o reajuste ocorrido em 2012 foi de 9,15. Ah, tudo bem, mas aí, antes de aumentar aquela proposta, antes de chegar àquela proposta dos menos 20%, eu vou pedir um tempinho, já estou acabando, que foi reduzido em 20%, na verdade, logo em seguida, a coisa aumentou. O que a gente percebe é que se tira de um lado, aumenta do outro, como dá para perceber aí. Eu tirei daqui e aumentei ali para compensar. No fim das contas, o aumento veio. 20, depois 19, depois 40, Deus me livre, depois 328, na tal da CDE, na CDE, desculpe, nos encargos, né? Cargos, né? Ficou grande. Não foi nem dos tributos aí, que se somar fica pior. E aí a gente vê que o tal de reajuste já chegou a 80%. Agora vem mais esses aí. A gente fica meio apavorado com isso. Então, gente, eu gostaria que, para uma mensagem final, a gente ter certeza e não dúvida. Esses resultados e não experiências. Mas nem mesmo percebemos que a certeza só pode surgir através das dúvidas. E o resultado somente através das experiências. vamos pensar nisso, né? Quando a gente não conseguir dar condições para a maioria do povo poder pagar a conta. A gente quer pagar, mas pagar o preço justo, não o preço exorbitante. Obrigado, hein? Obrigado, senhor. Tem mais algum? Procuradoria? Trata-se aqui de processo de revisão talifária da Eletropaula. O fundamento está no artigo 29, 5º da Lei 8987, combinado com o artigo 3º, inciso 18, da Lei 9.427, e a cláusula 7º do contrato de concessão da Eletropaula. Procuradoria, examinou a minuta da resolução homologatória sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Bom, senhores, a revisão tarifária periódica da distribuidora, então, compreende o cálculo do reposicionamento tarifário do fator X da nova estrutura tarifária. E o reposicionamento tarifário calculado para a Eletropaula conduz ao efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 15,23, sendo 11,73 em média para os consumidores conectados em alta tensão e 17,04 em média para os consumidores conectados em baixa tensão. E aqui eu concordo com o presidente do Conselho, que realmente, em média, fica muito difícil de ele saber quanto que de cada classe de consumo é o valor. Mas seria difícil a gente colocar todos aqui, aí ficaria mais complicado ainda para se ter uma ideia se ficar separando. Então, na resolução que vai sair dessa decisão, ali sim está detalhado todo o valor e qual é o aumento. A diferença entre os cálculos de alta tensão e baixa tensão decorre da nova estrutura tarifária, que é redefinida no momento da revisão tarifária, que impactou mais intensamente os consumidores de baixa tensão pelo fato do custo de expansão da baixa tensão ter aumentado mais nesse nível de tensão. E o resultado da estrutura tarifária mais do que compensou o aumento da tarifa de energia percebido pelo atual processo tarifário em decorrência do aumento da CDE na conta CR e da CVA Energia, cujos efeitos são normalmente mais percebidos pelos consumidores de alta tensão, pelo fato desses consumidores terem proporcionalmente uma participação maior na tarifa de energia em suas faturas. E para o efeito médio nas tarifas de 15 e 23 decorre do reposicionamento dos ídolos de custos da parcela A e B, que contribuiu a um efeito médio de 7,51 ao se ter como base de comparação, além dos custos da parcela A e B atualmente contidos nas tarifas, os custos que foram acrescidos na RTE mediante componente financeiro. Da inclusão dos componentes financeiros apoiados no atual processo tarifário, com efeitos de 10,39%, e da retirada dos componentes financeiros estabelecido no último processo tarifário, que vigoraram até a dada presente de revisão, que contribuíram negativamente em 2,67 pontos percentual. E esse gráfico 1, ele mostra de forma sintética os principais ídolos de custos que contribuíram para esse efeito médio. Então, nós tivemos aí, de novo, os encargos setoriais de 7,06 positivo, os componentes financeiros de 10,39, e, na verdade, tivemos só uma retirada de efeitos financeiros significativamente anterior de 2,67%. Quanto ao reposicionamento tarifário, esse consiste na redefinição das tarifas de nível compatível com a cobertura dos custos operacionais eficientes e com remuneração dos investimentos prudentes. E essa tabela 2 apresenta o índice de custos reconhecido nas tarifas com avaliação entre os valores atuais e o estabelecido na revisão, a contribuição de cada item para efeito médio calculado e a participação de cada valor na composição da receita da concessionária. Então, o valor que mais impactou nos encargos setoriais é a CDE, a conta ACR, que é o que nós vamos começar a pagar, como eu disse anteriormente, no item da Tocantins. Nesse caso aqui é 6,33%. Lá foi um valor bem próximo disso também. E esse valor vai ser incorporado a cada reajuste. Nós vamos ter aí por 4 anos um valor significativo, que ele for, na verdade, há um pouco mais de 4 anos, porque é 54 meses. Então, nós vamos ter um valor bastante expressivo ao longo desses próximos anos de reajustes que virão aí. E a parcela A, então, compreende os custos relacionados aos encargos setoriais definidos na legislação específica e nas atividades de transmissão e da geração de energia elétrica, inclusive em geração própria. E nesta parcela, sobressai um aumento do custo com os encargos setoriais, que impactou positivamente no reposicionamento tarifário 706. E destaque-se, como eu havia dito, a CDA Energia, que se destina à quitação das operações de crédito das contratadas na CCR, na gestão da conta ACR. E no caso da Eletropolo, foi em 6,33. Ressalta-se ainda que a redução dos custos na compra de energia é com impacto de menos 0,28%. Esse resultado decorre do fim da contratação da energia pela Eletropolo com a ESET, a partir de 31 de dezembro de 2015, que mais do que compensou o aumento dos custos com o aumento da energia adquirida de Itaipu e do CCR proveniente de energia nova. E como o contrato da ESET possui um preço de repasse acima do custo médio de contratação da Eletropolo, o fim do suprimento resultou numa redução de custo médio de energia adquirido pela concessionária. Ou seja, ele era um valor bastante expressivo, no valor da compra, com a saída dele, caiu bastante o mix de compra da Eletropolo. que aí nesse gráfico mostra bem qual é o impacto dele. É um de 6,86% negativo. E a tabela 3 apresenta avaliação na compra de energia. Então, com essa retirada que dá o 0,28%, aproximadamente 0,29%. E com relação às perdas da distribuição, a abordagem adotada para definição das perdas não técnicas é o da comparação do desempenho das distribuidoras em áreas de concessão comparáveis. E o ponto de partida da trajetória de perda é estabelecido na regra geral pelo menor valor entre a meta definida e o ciclo anterior e a meta histórica dos últimos quatro anos se visa alcançar pela distribuidora. E no ponto de chegada da trajetória é estabelecido comparando o desempenho da distribuidora com outras distribuidoras que atuam em áreas tão ou mais complexas sob o ponto de vista de combate a perdas não técnicas e que têm um desempenho melhor. E hoje nós tivemos, fazendo um parênteses, tivemos uma reportagem interessante no Bom Dia Brasil justamente sobre perdas não técnicas. O custo que está para a sociedade em torno de 7 bilhões de anos por furto de energia. Então, isso está em todo o país, não é em uma área ou outra. E no caso da Eletropaulo, propõe-se que seja adotado como ponto de partida a trajetória de perdas não técnicas no percentual de 8,56 sobre o mercado de baixa tensão, que corresponde ao menor valor entre a meta definida no ciclo anterior e a meta histórica da empresa. No que tange a meta para o final do surco, propõe-se um percentual de 8,43 de perdas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão, tendo em vista que foi identificado para a Eletropaulo, um referencial de perda baseada na comparação com outros distribuidores inferior ao ponto de partida proposto. E no que tange a perdas técnicas, estas foram calculadas, levando-se em consideração as características do sistema de distribuição da concessionária, com pontos de injeção e consumo de energia elétrica e tipo de transformadores. O referencial de perdas técnicas é calculado com percentual de energia injetada e o valor calculado para a Eletropaulo foi formado de 5,11% e será mantido constante em todo o processo tarifário subsequente até a próxima revisão. Quanto à parcela B, cujos custos são administrados pelas distribuidoras e é objeto do qual se opera a metodologia das revisões tarifárias e periódicas, essa parcela compreende os custos operacionais e eficientes e o custo anual dos ativos. Desde a terceira revisão tarifária, o crescimento da parcela B da concessionária foi de 31,2% em decorrência da atualização dessa parcela de custos reajustes pelo IGPM descontado do fator X e do crescimento acumulado do mercado desde a última revisão. A metodologia de definição dos custos operacionais eficientes estabelece o método de comparação entre concessionários para definição do nível desses custos que serão reconhecidos nas tarifas. A partir dessa análise é estabelecido um intervalo de custos eficientes que serve de parâmetro para os valores que serão estabelecidos ao longo do ciclo tarifário. E no caso da Eletropolo a cobertura de custos operacionais presente nas tarifas é menor do que o intervalo inferior definido pelo método de comparação entre as distribuidoras. Como resultado foi estabelecida uma trajetória de aumento desses custos ao longo do ciclo para que ao final dos custos operacionais regulatórios alcance o limite inferior do intervalo. Como a aplicação da metodologia resultou num aumento anual de custos operacionais da Eletropolo de 8,14% ao ano foi necessário ajustar a meta para que a trajetória não excedesse o limite anual de 5% estabelecido no regulamento. Quanto à comparação que é realizada com os custos reais da concessionária a aplicação da metodologia resultou numa relação inferior a 120% e desse modo não foi necessário recalcular a meta de custos operacionais para compartilhar com o consumidor o valor excedente em relação a 120%. O resultado final da análise foi de um custo operacional considerado na revisão superior ao atualmente existente na tarifa contribuindo para um aumento tarifário de 0,26%. Quanto ao custo anual dos ativos é formado pela remuneração do capital e pela cota de reintegração regulatória e a primeira corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária. A segunda considera a depreciação e amortização dos investimentos realizados e visa recompor os ativos afeto à prestação de serviços ao longo da vida útil. Enquanto a remuneração do capital houve um aumento de 17,7% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas o que representou um impacto na tarifa de 0,81%. Essa situação adveia do aumento do OOC regulatório e da remuneração sobre os investimentos realizados com recursos de obrigações especiais que teve início no atual ciclo de revisões. Referentemente à cota de reintegração regulatória houve a redução de 15,4% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas o que impactou em tarifas negativamente em 0,58%. E a situação provei do aumento da parcela B superior aos efeitos do aumento da base bruta combinado com a redução da tarde de apreciação de 3,82% para 3,75%. Quanto à validação dos quantitativos da base de remuneração incremental foi recepcionado pela SFF o memorando nº 272 conjunto de 29 de 6 de 2015 da SRD e SFE indicando os valores para o item transferador de distribuição transferador de potência medidores postos e condutores com as respectivas diferenças sobre os quantitativos do laudo da situação anterior da fiscalização econômico-financeira em análise pela SFF verificou-se que as referidas diferentes já haviam sido consideradas no âmbito da fiscalização econômico-financeira permanecendo os valores do laudo após aquela fiscalização ou seja aqui nós estamos fazendo a validação pelo valor contábil que ele nós não tivemos como fazer ele pela georreferenciamento em função daquela questão da data de nascimento vamos dizer assim do desequipamento de massa que é o grande volume então está se fazendo a validação para que ele não fique de forma provisória e sim é um valor que é bastante confiável a SFF nos assegurou que com esses valores nós temos um valor bastante confortável a ser homologado então na tabela 4 resume os componentes financeiros considerados a revisão tarifária da eletropóloga então nós temos aí um valor bastante expressivo que é a CVA em processamento que é a energia comprada de 15% positivo e um repasse a sobrecontratação de exposição de energia negativa de 4,4% e esse componente financeiro então é a sobrecontratação e exposição de energia financeira da reversão da RTE e o impacto de 15,57% da CVA energia devido ao descasamento entre a despesa em corrida e a cobertura do CCR por disponibilidade considerada no reajuste de 14 quando se adotou como previsão do PLD no valor médio de 331 então ela foi justo uma semana que teve um PLD no ano passado mais baixo e foi considerado isso então a empresa ficou sem cobertura tarifária depois disso baseado na previsão do INES que tinha na época e acabou realizando acima do valor considerado destaca-se ainda o efeito do risco hidrológico nas faturas de energia provenientes das cotas da lei 12783 e o aumento dos custos de energia provenientes de Itaipu que teve sua tarifa reajustada em janeiro de 15 sendo também impactado com o aumento do dólar que isso já foi bastante explorado pelo representante do Conselho de Consumidores e na tabela abaixo representa a diferença entre a cobertura e a despesa de energia no calco da CVA Energia então nós temos aqui a CVA da Energia da Eletropólo um contrato bilateral bastante elevado quanto a subvenção da CDE para desconto de tarifários o montante mensal dos recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras a cada distribuidora deve ser homologada pela ANEL e no caso dele a relação de competência entre julho de 15 e junho de 16 será de R$ 9.372.920 e R$ 64 e esse valor já inclui a diferença dos valores previstos realizados entre julho de 14 e junho de 15 quanto a definição do fator X para os próximos reajustes tarifários eles são definidos no momento da revisão tarifária que trata dos ganhos da produtividade da atividade de distribuição PD e a trajetória de eficiência dos custos operacionais o item T e esse componente PD o objetivo é estimar os ganhos potenciais de produtividade de uma distribuidora em função da produtividade média do setor do crescimento do mercado e do número de unidades consumidor da própria empresa e o valor definido do componente PD nessa revisão será de 1.13% e o componente T que tem o objetivo de estabelecer a trajetória de custos operacionais regulatórios quanto da análise de custos operacionais eficientes indica a necessidade de revisão desses custos ao longo do ciclo tarifário e o componente T a ser considerado reajuste subsequente da eletropaulo será negativo de 2.37% e outro integrando o fator X é o componente Q a ser fixado nos reajustes subsequentes e esse índice almeja incentivar a distribuidora a investir na prestação de serviços de boa qualidade e permitir que a qualidade de energia seja mais aderente às tarifas praticadas na aferição do nível de qualidade dos serviços prestados serão considerados indicadores dos serviços técnicos comerciais prestados por cada distribuidora desse modo o valor do fator X a ser considerado nos reajustes da eletropaulo até a próxima revisão tarifária será de negativo 1.25% que deverá ainda ser somado ao componente que é definido em cada processo de reajuste e os gráficos 4 e 5 apresentam a participação de cada segmento no custo da composição da receita distribuidora com os 100 tributos no item no gráfico 5 nós temos aí o custo da energia em 34,6% o custo da distribuição de 13,4% os tributos em 27,8% e os encargos setoriais em 21,1% ou seja eles passam tem mais praticamente a metade dos custos são entre encargos setoriais e tributos e o gráfico 6 ilustra a evolução das tarifas B1 residencial nos últimos 9 anos acima da variação do IGPM e do IPCA então nós temos aí uma variação a partir da devido ao aumento da ETE ela já estava acima com esse com esse valor de reajuste agora as tarifas estão na ordem então acima do IGPM do IPCA na ordem de 436 reais embora que elas estejam acima do IGPM e do IPCA elas estavam abaixo do valor da tarifa que nós acabamos de deliberar que foi o caso do reajuste da Tocantins que está em 456 quanto a definição dos limites dos indicadores da EFEC e esse cálculo de limites de indicadores foi obtido pela aplicação da nova metodologia de análise comparativa aprovada pela ANEL em dezembro de 14 após realizada a audiência pública em 29 14 regulamentada no item 5.10 da seção 8.2 do modo 8 do Prodiste em sua contribuição à audiência pública a Eletropolo propôs elevação do limite global para os anos 2016 e 2017 com relação a 2015 adicionalmente a trajetória proposta para os anos 2018 e 2019 é menor que a resultante da metodologia da ANEL e para o FEC a Eletropolo também solicitou a atenuação da trajetória para o quarto ciclo em suma são argumentos da distribuidora para a proposta de elevação dos limites do conjunto as reduções propostas pela ANEL para os indicadores DECFEC para o quarto ciclo serão semelhantes ou superiores aos percentuais de redução homologada pela agência para o terceiro ciclo não se levando em consideração a evolução da qualidade de serviço nos anos anteriores a ANEL solicitou a Eletropolo a elaboração de um plano de resultado visando melhoria na qualidade de serviço prestado entre outras exigências a ANEL determinou que todos os conjuntos da distribuidora devem apresentar valor de DECFEC apurado limites entre todos os conjuntos da empresa quais sejam 19 horas e 12 interrupções por essa razão a Eletropolo solicita que os conjuntos com apuração acima desses valores tenham exatamente esses limites estabelecidos para os anos 16 e 17 visando evitar a desconcatenação dos limites homologados com os do plano de resultado a Eletropolo alega que o atributo percentual da área com vegetação remanescente não é suficiente para capturar o impacto da vegetação nos conjuntos em razão de tal tributo só considerar a vegetação nativa por essa razão a Eletropolo solicita que os limites de DECFEC de 14 conjuntos com elevado impacto de vegetação não nativa nos indicadores permaneçam com os mesmos valores de 2015 para todo o período tarifário e a distribuidora afirma que a elevada densidade de seus conjuntos é prejudicial para o atendimento do limite de DECFEC em virtude dos congestionamentos propõe então que os limites de DECFEC de 15 conjuntos com elevado tempo médio de deslocamento sejam mantidos inalterados em todo o ciclo tarifário e de acordo com a metodologia três conjuntos da Eletropolo tiveram seus limites reduzidos por possuírem elevado consumo médio residencial segundo a empresa tal característica ao contrário do que a metodologia determina não é benéfica para a prestação de serviço por ser correlacionada com o alto poder aquisitivo dos consumidores a renda está altamente correlacionada com o aumento do consumo de energia representando ainda regiões com elevada interferência de facilities gás compartilhamento de infraestruturas distribuidoras pelas prestadores de telecomunicações e na maioria das vezes com elevada densidade de unidades de consumidores a distribuidora alega que os limites propostos pela ANEL implicarão em massiva mudança do padrão construtivo das redes da Eletropolo que possui 93% das redes aéreas onerando as tarifas com a revisão da regulamentação relativa aos expur por interrupção de situação de emergência a Eletropolo entende que a proposta para os limites dos indicadores de EGFEC deve ser redefinida pela ANEL e por fim a distribuidora ainda abordou a questão dos custos operacionais para a qual há uma limitação da trajetória de 5% ao ano para ajustes novos patamares de custos reconhecidos na tarifa esse limitador é aplicado tanto nas reduções quanto nos aumentos de custos sendo o segundo o caso da Eletropolo por essa razão a empresa alega que a referida glosa nos custos operacionais reconhecidos pela ANEL no ciclo tarifário não é congruente com a demanda da qualidade do serviço requerido para o quarto ciclo com relação ao item A a SRD avaliou que não é necessariamente obrigatório que a trajetória percentual exigida de um ciclo seja inferior à trajetória exigida no ciclo anterior a trajetória exigida é função meramente do desempenho observado dos conjuntos das unidades consumidores ou seja só exige uma redução se essa já estiver sido alcançada por conjunto com características semelhantes no que não se observa em qualquer incoerência ainda dá-se um prazo de oito anos para que o conjunto atinja o desempenho que já é observado em outros conjuntos quanto ao item B deve-se considerar que o plano de resultado objetiva exatamente a correção da roda da distribuidora em razão de um desempenho insatisfatório apresentado a exigência de que nenhum conjunto ultrapasse o maior limite definido visa exatamente que a distribuidora dê atenção aos conjuntos periféricos não se concentrando somente nos grandes centros para atendimento dos limites globais a proposta da distribuidora de elevar os limites desse conjunto é contrária ao objetivo do plano de resultado e seria como um prêmio pelo não atendimento dos padrões regulatórios o que segundo a análise da área técnica é inaceitável a SRD ainda destacou que não existe desconcatenação entre os limites do plano e os limites ordinários o que é uma exigência adicional proposta pelo plano de resultado a qual valerá para todos os conjuntos da distribuidora e não apenas pelos conjuntos citados a respeito do item C a SRD afirmou que não há como validar se os conjuntos da eletropólio são mais ou menos impactados pela vegetação não nativa dos que os conjuntos de outras distribuidoras do país em que se compara a ela trata-se de uma questão inerente a prestação de serviços que certamente é observada em maior ou menor grau em outras concessões desse modo conclui-se por não acatar o preço da distribuidora para os 14 conjuntos solicitados sobre o item D a SRD avaliou os tempos médios de deslocamento dos conjuntos da eletropólio e considerou pertinente conceder para 5 conjuntos Água Branca Comandante Taylor Embu Ibirapuera e Monte Belo um período maior para o atingimento dos limites de indicador DEC estabelecido na metodologia em razão de que tais conjuntos possuíram de fato tempos médios de deslocamento superiores à média dos conjuntos comparados a eles assim concede-se um prazo maior para que a empresa DEC sua gestão de modo a alcançar os limites propósitos para esses conjuntos para o indicador FEC e a SRD conclui que não deve haver alterações de limite dado que os tempos de deslocamento possuem influência apenas no indicador DEC A respeito do item E a SRD avaliou os dados do conjunto do Brasil e da Eletropólia observou que não há indício de que o elevado consumo residencial seja presidencial à prestação de serviços da distribuidora ao contrário a análise de correlação entre esse atributo e o indicador DEC FEC realizado mostra que o consumo elevado é benéfico para a qualidade do serviço assim a área TEC rejeitou a flexibilização dos limites dos três conjuntos solicitados na razão da heterogeneidade causada pelo elevado consumo residencial e relativamente ao item F a SRD concluiu não ser razoável que a distribuidora precisa alterar seu padrão de rede de forma maciça em razão dos limites estabelecidos a área ressaltou que a metodologia comparativa segrega os conjuntos aéreos do subterrâneo para realizar a comparação ou seja os conjuntos aéreos da Eletropólia estão tendo seus limites reduzidos em razão do desempenho observado dos conjuntos comparáveis os quais também são aéreos além disso exige-se que o conjunto alcance em oito anos o desempenho que outros conjuntos já alcançaram portanto não se vislumbra a necessidade de grandes investimentos como alega a distribuidora ainda mais quando se observa que uma redução anual exigida para o ciclo é gradual de 2.2% do DEC e 3.53% no FEC a despeito do item G de fato houve revisão de regulamentação relativa aos expurgos dos indicadores decorrendo interrupções de situação de emergência destaque-se entretanto que tal revisão visou a uniformização dos procedimentos adotados pelos distribuidores não sendo esperados impactos significativos dos indicadores das empresas exceção feita daquela que fazem mau uso do expediente para expurgar interrupção de forma inadequada e cita-se o voto relator referido o processo do diretor Hebe Barros do qual eu vou fazer a leitura e com relação ao item 2 a SRD argumenta conceitualmente que não se espera impacto relevante decorrendo da alteração do regulamento sobre os indicadores de continuidade apurada pela distribuidora uma vez que a proposta visa a manutenção do entendimento já aplicada pela fiscalização e pela maior parte da distribuidora adicionalmente a superintendência apresentou na nota técnica no caso da SRD uma análise de apuração da distribuidora concluindo que deve ser observado o impacto apenas da distribuidora que utiliza o expediente de forma evocada e até mesmo exagerada impacto semelhante ao que se verificado após a ação de fiscalização da ANEL e não obstante as distribuidoras que abusam do uso dos expurgos para não contabilizar interrupções de carácter ordinário mediante uma interpretação particular da redação vigente terão prazo para adaptar seus procedimentos assim a oportunidade para que essas distribuidoras mitiguem eventuais impactos negativos deslumbrados os quais decorrem tão somente da nova definição de ISER ora em aprovação mas principalmente pela sua forma de interpretar a definição atual e quanto ao item H a SRD avaliou que se trata de uma questão metodológica relativa à definição dos custos operacionais amplamente discutidos nas audiências públicas para o quarto ciclo apesar de haver uma trajetória de que limita a elevação dos custos reconhecidos para a distribuidora haverá um aumento gradual dos valores recebidos pela Eletropaula com relação ao ciclo anterior de modo que a área conclui concluiu que não ser necessária uma flexibilização dos indicadores de quantidade por essa razão com base nas discussões assim o passo é a proposta final dos limites de DECFEC que nos gráficos 7 e 8 estão apresentados o histórico de apuração dos limites globais propostos de DECFEC para a Eletropaula após análise bem como a contraproposta da distribuidora com relação aos limites globais propostos para o período de 2016 e 2017 houve a redução média anual é de 2.2 12% no DEC e 3.53 no FEC então nós estamos aqui o apurado em 2014 de 8 a 84 então começaria para 2015 8.06 e ele começa a proposta pela empresa em laranja e o proposto após a audiência pública a empresa 8.34 iniciando e o que está sendo proposto para nesse voto é de 8.01 terminando em 7.38 e a empresa tinha proposto terminar em 7.70 isso no caso do DEC no caso do FEC a diferença é um pouco menor e está sendo proposto em 5.91 a empresa propôs 5.93 e um termo de 5.12 para 5.31 e nos gráficos 9 e 10 são apresentados os histogramas de limites 2015 vigente e 2019 propostos nos conjuntos da Eletropolo verifique-se que a proposta para 2019 reduz a distância dos limites de conjunto da Eletropolo conduzindo a mais uniformização de continuidade prestada pela distribuidora aos seus consumidores então nós temos aí no gráfico 19 o histograma limite DEC FEC e a proposta em vermelho é o limite em 2019 e o em azul é o em 2016 então nós estamos aí fazendo uma proposta para que ele fique mais aderente diminua essa diferença tanto no gráfico 9 como no gráfico 10 que é no caso do FEC e para avaliar a consistência dos limites globais cotége-se com as distribuidoras de grande porte localizada na região sudeste então aí mostra essa avaliação para todas as outras da mesma região em cinza Eletropolo que está em gráfico de Barra e as outras todas que estão algumas já estão definidas e outras que o universo para ali em 2015 é porque ainda não sofreram a revisão tarifária então nós não temos valores para até 2019 Depende-se dos gráficos que os limites de DEC FEC se aproximarão dos menores da região e os limites de FEC já são os menores da região e com respeito aos indicativos indicadores individuais DIC FIC DEMIC DIC os limites são definidos a partir de indicadores coletivos DECFEC como consta do anexo 1 do módulo 8 do PRODIS e a violação dos indicadores individuais resulta em compensações das unidades consumidores afetadas e a tabela 7 apresenta os valores pagos e o número de compensações efetuadas pela Eletropolo em 2012 e 2014 então em 2012 teve uma compensação para mais de 6 milhões e 430 mil consumidores em 2013 para 6.400 e agora em 2014 aumentou bastante praticamente 2 milhões a mais de consumidores com a ordem de quase 28 milhões de reais de compensação um valor bastante expressivo fundado nesse exame nas considerações efetuadas nos processos em tela voto pela emissão de resolução homologatória na forma da minuta anexa a fim de homologar o resultado da quarta revisão tarifária e periódica da Eletropolo a vigorar a partir de 4 de julho de 15 que conduz um efeito médio a ser percebido por consumidores de 15.23% sendo 11.73% para os consumidores de alta tensão e 17.04% para os consumidores de baixa tensão além de fixar as tarifas de uso de distribuição e tarifas de energia aplicáveis aos consumidores e aos usuários da Eletropolo estabelecer também o valor da receita anual referente às instalações classificadas como DITS de uso exclusivo aprovar os valores da previsão anual do desencargo do serviço de sistema e energia de reserva aprovar o valor mensal dos recursos da CDS repassados pela Eletrobras a Eletropolo em modo a costear os descontos retirados da estrutura tarifária fixar o componente PD o fator X de 1.13 fixar o componente T do fator X de menos 2.37 fixar os indicadores de quantidade DECFEC para o período 2016 a 2019 a ser observado pelo Eletropolo e por fim fixar o referencial regulatório para perda de energia para os reajustes 2016 a 2018 então as perdas técnicas elas se mantêm constantes de 16 até 18 em 5.11 e as perdas não técnicas no supermercado IBT elas iniciam em 8.49 e terminam em 8.43 é o voto em discussão senhores diretores só registrar aqui que essa é a segunda revisão tarifária do quarto ciclo que a gente aprova a primeira revisão foi a da COELSE e como as regras ainda não estavam em estágio avançado e aprovado pelo colegiado a revisão tarifária da COELSE tivemos um um debate aqui e entendemos que o melhor seria deixar o processo da COELSE provisório para que no ano que vem tivéssemos oportunidades de assim aplicar as regras do quarto ciclo e então fazer a revisão definitiva da COELSE aí nos defrontamos com a segunda situação que é o caso da ESA Eletropolo na ESA Eletropolo as regras já aprovadas né então até quando a audiência pública o relator doutor Jurosa abriu já foi considerando as regras que serão aplicadas no quarto ciclo diferente da COELSE cabe registrar alguns pontos o aumento proposto o aumento médio de 15,23% ele é capitaneado quase que exclusivamente por itens da parcela A primeiro nós temos encargo setorial que seria aquele NACO da conta CDE que representa por si só o 6,3% da composição desse índice e depois um financeiro que vai ser recuperado nos próximos 12 meses e esse financeiro diz respeito a remuneração dos empréstimos que o governo fez em três tranches foi a primeira tranche de 11,2 bi a segunda tranche de 6,6 depois teve a terceira e que também ampliou o prazo para recolhimento em 54 meses então são praticamente esses dois itens que balizam o processo da eletropaula quando a gente entra na parcela B que é onde de fato se operam as regras da revisão tarifária do quarto ciclo o natural o senso comum seria que houvesse uma redução que é justamente na revisão tarifária onde é o momento em que ocorre o compartilhamento desse ganho da distribuidora nos últimos quatro anos e que agora a regra passa a ser para cinco anos com o consumidor então o senso comum é que essa parcela seja negativa mas diante das explicações do voto do relator e até das especificidades da Eletropaulo aqui no caso a parcela B então passa de 1 para 1,27% então ela contribui positivamente agora eu queria explorar um pouquinho o que está no item 30 do voto do relator essa questão da base de remuneração porque na base de remuneração como é que funciona a lógica do fato a fiscalização vai não é isso identifica os ativos nós estamos falando apenas do incremental identifica os ativos encaminha essa relação para a fiscalização econômica e financeira que verifica então a existência só que essa existência não necessariamente é vista fisicamente ocorre diante do geoprocessamento não é isso a lógica da condução então identifica-se os ativos e aí faz-se a avaliação no que diz respeito a avaloração desses ativos e aí então nós temos a base fechada no caso da S está aqui no item 30 um memorando de 29 de junho portanto ontem em que tanto a regulação da distribuição como a fiscalização econômica financeira eles indicam que alguns itens da base que é transformador de distribuição transformador de potência medidores postes e condutores é isso aqui que eu não estou entendendo ele coloca o quantitativo desses itens avaliado pela fiscalização então identificado pelo geoprocessamento não batem com o que foi considerado com a fiscalização econômica financeira é exato foi os valores que eles apuraram foram um pouco maior do que o da os valores apurados pela fiscalização financeira pela área pela questão contábil como o geoprocessamento no caso específico da Eletropolo você não conseguiu identificar a questão das datas que aquilo que eu falei é a data de nascimento daquela daquele item ele deu uma diferença grande é o tolce é como também foi feito no caso da coelce é que utilizasse o valor contábil ou seja a quantidade contábil que está lá que é um valor mais preciso é um valor mais conservador é para que a gente é não ficasse com a base de forma é provisória que seria muito ruim nós ficarmos com a base provisória que nem é o caso da coelce que ainda nós estamos com a revisão provisória que ela vai ser só o ano que vem que vai ser de forma definitiva então dado isso optou-se por utilizar os valores que estão contabilizados que são valores que a gente entende bastante confiáveis foi conversado bastante com a empresa ela também concordou com isso daí com essa utilização dado que nós não temos como utilizar o georreferencialmento na sua plenitude só ver se eu compreendi a gente identificou um ativo que está no rol desses equipamentos listados pode ser transformador de distribuição transformador de potência pode ser meditor pode ser porte pode ser condutor aí esses ativos eles eles dão entrada passam a fazer uso um instrumento em uso e passa a incidir uma depreciação sobre esses ativos o que a gente está colocando é que na base da AES Eletropaulo esses ativos eles entraram saíram foram para um charifado entraram de novo e a gente não consegue identificar quando eles entram novamente ou seja a data inicial da origem a depreciação associada e quando ele entra novamente em serviço acho que quando está no charifado o razoável é que não ocorra depreciação aí ele entra novamente em serviço aí volta a incidir depreciação sobre o ponto onde parou e não sobre o ativo total aí essa inter-relação que a gente não consegue identificar com precisão no caso da base Eletropaulo o que pode acontecer é o seguinte o equipamento ele pode ser contado dessa forma mais do que uma vez então a preocupação a diferença no caso que foi apontado pela SFF e SRD ela ficaram um valor bem acima do que do que tal no valor contado então por isso que nós estamos utilizando o contado e não a diferença que foi identificada tanto pela SRD como pela SFF então é um valor maior SFF e SRD dado essa incoerência nas datas então o que a gente tem é que a fiscalização como ela não sabe se era bem novo ou se está sendo recolocado em serviço então o rol de ativos que ela encontra é superior ao que está na base contábil isso exatamente isso e na base contábil a gente tem segurança sobre o que foi os valores da depreciação tendo em vista que não está claro essa questão de quando que ele virou ativo quando foi para o charifado quando voltou o trabalho que a SFF faz ele leva em consideração a precisa depreciação eu não sei a magnitude disso no processo reajuste são muitos bens assim quantitativos assim a gente tem essa segurança no processo porque no processo da COELSE foi feito assim também nós também temos esse digamos assim esse aprimoramento a ser feito mas na COELSE não tem problema porque o processo é todo provisório então nós teremos oportunidade até notificando a empresa para que assim atue agora na Eletropal a gente tem assim a minha dúvida a gente tem segurança diante desse episódio de fazer uma aprovação definitiva o Sidney vai fazer uma colocação antes do Sidney é só um comentário na linha que vocês já acho que explicitaram bem a questão André talvez só para precisar um pouco mais assim a questão do gel como você bem colocou essa possível movimentação de alguns ativos que quando é uma movimentação da adição de um ativo novo o que nós chamamos de base incremental aí fica fácil porque eventualmente se ele não tiver movimentado ele tem uma única data de entrada de nascimento lá que é onde ele é considerado então em serviço portanto inicia o processo de apreciação e ele é computado como um ativo incremental mas de fato pode ter movimentação tanto do ativo que entrou no período incremental de ele ter sido retirado daquela serviço colocado em uma xerifada depois voltado como do próprio ativo da base blindada que ele voltou ele pode ter movimentação portanto a impossibilidade de ter uma precisão nas datas de movimento pode eventualmente levar a uma eventual duplicidade na contagem desse movimento no gel Romil veja se eu estou correto a preocupação então é em contagem duplicada de ativo e do tempo adequado de depreciação também que a gente não tem como aferir o tempo de depreciação porque o que seria correto vamos pegar um exemplo a gente pega um ativo da base blindada ele ficou dois anos em serviço incide depreciação vai para o mocharifado passa três anos e incide agora aí é a dúvida que você coloca ele já foi considerado na base blindada e pode estar sendo considerado agora novamente como ativo novo e além disso tem a depreciação estou depreciando de novo a partir de agora ou estou considerando os dois anos que ele ficou em serviço essa clareza que não se tem não é a bem da verdade o Sidney pode nos explicar melhor mas a depreciação não imagino ter esse risco não porque a depreciação claramente é pelo contado quer dizer tem que ser jogado no controle patrimonial no Mousadê em serviço para iniciar a depreciação então a depreciação até acredito que não haja esse risco o risco que existe é de fato dele ter sido movimentado dado essa imprecisão ter alguma distorção eu diria no físico que quando vai cotejar com o controle patrimonial o jurado explicou que eu entendia e eu acho que dá o conforto quando foi cotejado com o contábil o contábil está menor por essa possibilidade de ter algum ativo que eventualmente tenha sido duplicado então adota-se a versão mais conservadora adota-se o contábil porque lá não tem o risco de duplicidade bem se a empresa evidentemente conseguir demonstrar de que o movimento físico é maior ou está correto ou realmente representa melhor a movimentação física ela tem a prerrogativa eventualmente de entrar com recurso e demonstrar e comprovar isso portanto entre as duas alternativas adota aquela mais conservadora digamos assim que não tem o risco de ter o ativo maior agora eu não acredito que haja o efeito na depreciação isso que eu queria visualizar porque se a depreciação ela incide lá de trás no ativo ele volta a ser visto e a gente não tem esse controle a tendência é que se considere um ativo novo e inicie a depreciação do zero a partir dali mas o Cid talvez houve realmente essa dificuldade de se usar o arquivo gel devido a questão das datas e a SRD é uma metodologia que tentou superar essa dificuldade fazendo duas leituras de arquivo gel fazendo duas fotografias e pegando o período incremental e com isso estabeleceu os valores do quantitativo nesse período pela diferença acontece que a SRD fez isso tomando como base o laudo não fiscalizado e depois que nós fiscalizamos nós verificamos o memorando que a SRD mandou com os valores os quantitativos analisados pela metodologia que foi adotada para superar essa dificuldade a gente analisou e verificou que durante o processo de fiscalização econômica e financeira aqueles ajustes já tinham sido realizados já tinham sido incorporados conforme o pedido da SRD dado que eles fizeram como referência o dado ainda não fiscalizado então quando a econômica financeira fez a fiscalização fez umas glosas que quando a gente analisou as diferenças informadas pela SRD essas glosas já estavam incluídas na fiscalização econômica financeira então nesse caso acho que esse problema ficou superado e a depreciação como é que se opera a depreciação segue pelo pelo valor normal dado que a gente agora tem no período incremental essa diferença não foi colocado como uma referência apenas um arquivo do gel foi feito com dois arquivos e com esses dois arquivos a gente viu a diferença dentro do período incremental e aí analisou-se do período incremental do laudo houve realmente uma diferença só que esse laudo foi o laudo não ainda fiscalizado quando foi feita a fiscalização econômica financeira essa glosa que foi realizada na economia financeira já considerou esses quantitativos que era para ser ajustado então houve uma certa superação na metodologia aplicada pela SRD com essa questão da data lá do gel fazendo com dois períodos balizando o antes e um depois dentro do período incremental então ou seja não eu entendi seguiu pelo processo normal veja só eu entendi que a informação da fiscalização econômica financeira ela está a valoração desses ativos é inferior da fiscalização física em função disso que nós já comentamos agora o fato de ser inferior a gente tem segurança em dizer que mesmo sendo inferior a gente não pode estar devido a falta dessa imprecisão de informação não pode estar considerando a quantidade de ativa maior não as glosas até na fiscalização financeira foram até mais conservativas então não tem risco da gente estar considerando ativo existente na base em função dessa inconsistência essa informação decisiva é importante porque se houver risco acho interessante a gente optar e debater aqui com os diretores e ir na trilha de fazer a aprovação provisória pelos quantitativos essa concessionária é até um histórico e a gente incidir em todo esse histórico de novo nessa mesma empresa acho que não era algo salutar talvez eu não sei aí eu tenho que ver a segurança da informação que temos é vocês que estão me dizendo eu não tenho esse sentimento da segurança da informação que temos e dos valores envolvidos quanto que isso representa é muito representativo na base esse volume que nós estamos tratando ou não as glosas na incremental ela é representativa porque assim não seria do ponto de vista regulatório adequado lá na frente a gente reabrir esse processo em função dessa falta de precisão de ativos agora uma pergunta que se faz essa questão foi ocasionada por que foi o tempo da regulamentação ou foi a empresa que não prestou a informação adequada adequadamente a ideia era usar o arquivo gel mas o arquivo gel havia dificuldades na hora das informações analisadas pelo arquivo gel que inclusive houve uma interação com a SRD e a próprio agente essas dificuldades foram tentadas superar tanto que o memorando da SRD foi agora no dia 29 mas nós entendemos que a metodologia da SRD acho que superou em parte essa dificuldade que houve da dificuldade das informações protocoladas pelo gel da empresa viu André eu entendo o seguinte a SFF nos assegurou bastante essa questão de ser conservador e dessas glosas que já fizeram eles entenderem que realmente o valor está bastante aderente da mesma forma que você eu também estou me fiando lógico a gente tem que se fiar nas informações das áreas técnicas que são eles que fazem toda essa análise para a diretoria então eu não tenho como dada afirmativa da área de que o valor é seguro eu não me senti confortável em trazer como base provisória então eu estou trazendo para vocês como uma base definitiva e não provisória como lá atrás nós havíamos eu havia apresentado para a diretoria numa reunião prévia que eu estaria bastante preocupado com essa questão dessa diferença mas dado que a SFF já nos colocou que essa análise que foi feita a posteriori pela SRD utilizando duas fotografias de um laudo e o laudo que foi utilizado era um laudo não fiscalizado e depois do laudo fiscalizado ele sofreu glosa então essa glosa é o que o Silvio explicou eu acho que dá um pouco mais de garantia que o valor está bastante aderente eu entendo que o gel desde 2011 nós tínhamos uma regulamentação que a empresa era para as empresas não só essa todas as empresas era para já estar com seu sistema georreferenciado é um dos problemas que deu na Coelce de a gente deixar provisório porque o gel dela de fato está muito ruim não é o caso da Eletropolo falaram que a questão do gel da Eletropolo está bom é a questão das datas só que teve esse problema então não daria tempo dela refazer toda essa reconstrução de datas dado que a maior parte são bens de massa e bens de massa é muito mais complicado você fazer toda essa questão de datas eu entendo que ela tem que arrumar isso aí para o próximo ciclo porque nós não podemos ficar com um sistema de georreferenciamento que é uma forma muito mais inteligente muito mais eficaz e a gente poder fazer uma fiscalização e a empresa também ela utiliza o seu planejamento ela utiliza o georreferenciamento para tudo e a gente não poder utilizá-lo de forma segura num caso tão importante que é a base de remuneração da empresa para uma revisão tarifária certo agora o último questionamento a gente tem uma sensibilidade em termos de porcentagem do valor da brasa incremental do valor da brasa incremental esses itens aqui que a gente como não temos a precisão da informação estamos adotando esse critério que foi praticado pela SFF que de certa forma a SFF diz que tem segurança você tem uma sensibilidade quantos por cento da base incremental que nós estamos falando só desses isso ajustados assim agora aqui comigo não tem mas é o que 50, 80, 10% eu diria o seguinte se for 80, 90% não é desejável com a informação insegura a gente aprovar definitivamente se for 10% 15% diante da análise que a SFF fez aí poderia até ser razoável a gente não tem essa informação de quanto isso representa aqui agora o momento comigo esses itens não mas a fiscalização da SFF foi mais conservadora não existe quantitativos assim a mais que possam sobrecarregar a base o que vocês estão dizendo é que vocês tem dado tudo que já foi aqui explicado e comentado vocês tem segurança de que esse critério que foi adotado não tem espaço para ter algum ativo alguma distorção que esteja de alguma maneira distorcendo para mais a base e vocês tem essa segurança e esse valor assim você não tem um percentual eu entendi mas conceitualmente o que o diretor André está perguntando é isso proporcionalmente não é não é tão grande se você comparar com a base de um modo geral menos ainda que o incremental é muito pequeno e do incremental ele não é tão representativo mas o importante que nós estamos apreciando aqui é o incremental a base já está provada a relação é com o incremental isso são 3 bi de incremental e alguns milhões dessa diferença ah tá então o incremental está na casa do bi e essa diferença está na casa dos milhões desses ativos 12 e 11 milhões então então agora apareceu o número nós estamos falando aqui de 0,4% não se é 0,4% acho que é razoável a gente pode avançar e depois se tiver agora o que a magnitude está colocada é informação importante bem eu queria também fazer alguns comentários o primeiro é parabenizar o senhor Gilmar conselho consumidor pela apresentação criativa e ilustrativa e eu quero dizer ao senhor que o senhor tem razão realmente o processo tem um grau de complexidade que realmente temos feito um grande esforço mas não temos conseguido atingir pelo menos não plenamente os nossos objetivos de simplificar o processo de ter um linguajar mais acessível mais simples possível mas o assunto tem a sua complexidade não é fácil tanto na audiência pública como na nossa sessão aqui de buscar uma forma de que como o senhor diz quem mais interessa pelo processo que é quem paga a conta no mínimo compreenda pode até em alguns pontos não concordar como também nós temos os nossos encontros de às vezes refletir na tarifa aumento no patamar que tem sido nos últimos processos tarifários isso nos deixa também preocupados mas como o senhor bem colocou a tarifa ela é em grande parte composta por alguns itens que escapa a própria possibilidade da distribuidora gerir encargos setoriais o senhor falou tributos que é uma questão eu vi lá que a carrocinha do senhor estava bem abarrotada estava bem cheia então tanto os encargos como tributos principalmente tributos que o grande tributo que pesa de maneira mais significativa é o próprio ICMS de âmbito estadual e também tem o PIS COFINS sobre receita também que é relevante e o custo da energia realmente nos últimos processos tarifários o que tem sido impactado mais é realmente no caso a CDE os encargos setoriais e o custo da energia claro que o tributo incide sobre tudo isso as autoridades tributárias ficam aguardando quanto o valor final da tarifa de energia elétrica e sobre aquele valor final ele calcula o tributo então às vezes ele não precisa ter nenhuma ação de mexer na alíquota e aumenta a arrecadação de maneira importante aliás que é o que está acontecendo mas isso é uma uma decorrência claro que ele poderia eventualmente compensar esse aumento reduzindo a alíquota não precisaria ter um aumento de arrecadação tão expressivo mas o caso particular da Eletropaulo eu estava olhando aquele gráfico que está no item 40 se você puder colocar aquele gráfico lá do item 43 que mostra a trajetória da tarifa que eu comentava lá no caso da Energiza Tocantins que ela partiu de uma tarifa estou falando da Tocantins então partiu de uma tarifa para o residencial de 428 em 2007 e nesse horizonte de 8 anos ela chegou a 462 portanto um crescimento de 8% nesse horizonte de 8 anos ou seja o aumento foi muito discreto por um período de 8 anos se pudesse colocar a média que o senhor já colocou que não é muito justo raciocinar pela média a história lá do Frank o senhor colocou mas daria alguma coisa em torno de 1% ao âmbito um aumento bem discreto mas como ela partiu de um patamar muito alto era uma das tarifas mais altas ela chega a 462 em 2015 então Energiza Tocantins no caso da Eletropaulo ao contrário ela partiu de um patamar 246 era uma das tarifas mais baixas que tinha e ela teve nesse mesmo horizonte 77% de aumento tanto é que ela ultrapassou a variação do IGPM e do IPCE especialmente a partir de 2014 então em 2014 teve um aumento muito significativo 15 já teve a RTE que também foi significativa e agora o processo ordinário a revisão tarifária mas chega no caso da Eletropaulo a 436 ainda mais baixo do que aquela da Tocantins então só quero comentar com isso que é relevante analisar a trajetória e o ponto de partida quer dizer a tarifa final ainda é mais alta aquela que teve um aumento apenas de 8% do período e a grande parte do que impactou aqui como enfim para todas as distribuidoras umas mais outras menos dependendo lá do conjunto de contrato de compra de energia elétrica que ela tem mas o que mais impactou é realmente a energia elétrica então nesse processo nós estamos aqui discutindo a Eletropaulo como o relator já explicou pouco mais de 6 pontos percentuais foi em função da conta CR que é o momento de incluir na tarifa esse percentual para arrecadar o valor necessário para amortizar a conta CR como o doutor Jurosa disse esse é um aumento e apenas para precisar mais do que ele comentou não é que vai ter aumentos nos próximos anos ele vai ter um aumento agora e permanecer na tarifa durante os próximos anos e ao final do horizonte lá de 54 meses ela sai da tarifa então terá uma queda lá na frente então é só para não ficar a impressão que vão ter aumentos nos próximos anos não, não vai ter agora e ele permanece no mesmo patamar e o outro item que é muito significativo que é também compra de energia é a CVA é a conta de variação do item da parcela especificamente energia elétrica porque como o diretor explicou ela foi na época do processo tarifário o ano passado ele coincidiu o processo dela com expectativa de PLD dos mais baixos e essa expectativa não se verificou na prática então acumulou uma diferença importante que a CVA captura exatamente esse que foi o outro item basicamente esses dois itens é que justifica o aumento tarifário no patamar que nós estamos deliberando agora então eu acho que esses pontos aí cabe essa explicação mas eu queria mais uma vez reforçar que é bem-vindo essa reflexão que o senhor nos traz a apresentação que nós nos coloca nos reforça aí o desafio de melhor comunicar melhor explicar é o que o senhor falou muitas coisas aqui às vezes explica mas não justifica mas no caso de Itaipu que foi um exemplo que o senhor mencionou é claro que sabemos que Itaipu é um acordo binacional tem todo um regramento próprio que é estabelecido por lei pelo acordo que é aprovado pelo parlamento brasileiro que nós não temos nenhuma ação nenhuma competência a tarifa de Itaipu não é definida pela NEO então essa questão de ser vinculada ao dólar é uma situação que é estabelecida no acordo mas só um esclarecimento de um ponto que o senhor colocou de fato Itaipu tem outra lógica não é a mesma lógica de uma distribuidora mas lá não está totalmente amortizado o empreendimento ainda diferente daquelas de cotas então ainda tem uma parte desse recurso que é usado para amortizar lá é uma lógica mais financeira mas os recursos foram captados e de fato pela razão que ela é na forma de cota ela tem impactado a tarifa de duas formas a questão dela não ter conseguido nos últimos tempos gerar sua garantia física ter o tal risco hidrológico que é alocado para o consumidor e a variação do dólar que de fato tem sido impactante também no custo de Itaipu e ela de fato as empresas tem cotas elas não podem fazer a escolha de comprar ou não bem o último comentário que eu faço ainda com relação a compra de energia é o que o diretor jurado também destacou que é o decaimento do contrato bilateral que a Eletropaul tem com com a STET que também contribuiu de maneira importante para enfim no em regime atenuar também esse impacto tarifário então por último a questão da qualidade que também eu acho que está muito exaustivo aqui bem explicado no voto mas de fato olhando os gráficos aqui que já foram projetados nota-se que com relação ao DEC que está lá esses gráficos estão no item 55 então o DEC tem um comportamento coloca lá por favor o gráfico do item 55 esse é o DEC o FEC o outro o FEC tem um comportamento que sugere um desafio menor para a empresa mas tem uma trajetória que está no nosso regulamento mas ela tem um comportamento desde 2011 que eu quero comparar com o FEC de um decréscimo importante no apurado que as barras portanto ela tem conseguido um comportamento que cabe bem dentro do limite estabelecido tem até uma certa folga olhando no consolidado o FEC não acontece a mesma coisa quer dizer o FEC desculpa o DEC agora no acima e no azul aí o DEC de fato em 2011 para 2012 também teve um decréscimo importante para 2013 em relação a 2012 ainda um decréscimo bem discreto mas em 2014 isso aumentou quer dizer piorou essa apuração então é claro que tem realidade diferente a situação do DEC de FEC não desconhecemos isso mas eu acho que aqui o que nota é que a concessionária tem que seguir no esforço de buscar um comportamento do DEC semelhante ao FEC porque esse aqui ela está transgredindo tanto é que compensou valores importantes e eu acho que a trajetória é isso mesmo até porque o nível da tarifa que não é em grande medida em função dos processos da própria distribuidora mas o nível da tarifa com os aumentos que temos tido eu acho que é legítimo o consumidor no mínimo esperar uma qualidade de serviço que seja compatível com esse custo de energia ou seja uma qualidade cada vez melhor e não pior então eu acho que o desafio de entregar uma melhor qualidade ainda que ele seja grande para a empresa ele é necessário que seja colocado Romeu o Davi queria fazer uma colocação sim Davi é só um esclarecimento em relação a contribuição do representante do conselho da eletropaula sobre as bandeiras tarifárias na página da ANEL lá no espaço do consumidor tem informações detalhadas da bandeira tarifária e da conta bandeiras então a cada mês emitido um despacho lá pela SGT ele é acompanhado de uma nota técnica que mostra detalhadamente quais são os cálculos feitos em relação a receita recebida dos consumidores de pagamento de bandeira tarifária por distribuidora e quais são os custos associados então tem uma tabelinha com resumo a cada mês de quanto que cada distribuidora arrecadou de bandeiras qual foi o custo dela e quanto que ela recebeu ou pagou lá da conta bandeiras então se o senhor procurar lá na página da ANEL no espaço do consumidor tem informação detalhada todo mês a informação está atualizada até abril a gente está em vias de soltar o despacho de maio também e aí vai poder ter a informação sempre atualizada lá todo mês mas Davi apesar disso eu acho que tem algum sentido de a gente trazer um parágrafo para dentro do voto ou da nota técnica porque acho que ela incide aqui na parte dos financeiros naquela parte do CVA não está exatamente onde o conselheiro achou que fosse estar não está lá na CVA não a bandeira na verdade é por fora da tarifa isso aqui é mas ela recebe para o cálculo é para aliviar o financeiro o CVA não é? essa é a lógica é do momento da aplicação da bandeira para a frente então assim a partir de janeiro aí aqueles custos variáveis que dependem da hidrologia do setor em caso de sistema exposição involuntária está tudo sendo coberto com recurso da bandeira então a CVA ela não aumenta vamos dizer assim a partir da aplicação da bandeira mas ela tem um estoque o caso da Eletropaulo quando foi feito o processo tarifário lá no ano passado a cobertura dada para custo de térmica ele saiu muito baixo porque o PLD na época ele deu uma mergulhada e saiu muito baixo então a empresa ficou com descasamento entre o que estava colocado na tarifa e o custo efetivo da térmica então ela constituiu uma CVA grande que é essa que está refletindo o processo agora de julho do ano passado até o final do ano aí de janeiro para frente isso já passou a ter um impacto menor porque a bandeira já pagou uma parte desse custo mas é exatamente o custo evitado que o que a gente disse é que a bandeira não é um custo a bandeira não é um custo a mais ela é um custo que já viria então o que ela mexe é no tempo então no momento do reajuste a gente podia mostrar em um parágrafo não sei se é uma forma da tabela dizendo olha a bandeira evitou isso então mostra é porque não fosse a bandeira o custo da energia seria maior então a bandeira é uma forma diferente como nós temos dito uma forma diferente de cobrar o custo de energia como ele já foi cobrado qual é o impacto que ele evitou na tarifa é isso que eu acho que o Tiago tem razão acho que é uma dimensão interessante é mais complicado porque eu vou ter que calcular uma CVA que não existiu não ok é uma ideia é uma informação é como prestar informação porque a bandeira ela é neutra no processo o custo de energia é fixo a diferença é o momento que se paga ou eu pago no processo tarifário 12 meses depois corrigido ou então com o mecanismo da madeira eu pago mês a mês mas ela não reduz nem aumenta o custo de energia ela não é neutra não ela joga para baixo porque você não paga juros é tem a sim mas o consumidor deixa de ganhar aplicação em banco ele poderia aplicar aquele recurso no banco durante 12 meses e pagar o final dos meses então essa discussão de juros é meio subjetiva eu acho que o valor é neutro é só o momento que se paga ou eu pago no mês a mês ou eu pago no final de 12 meses a discussão é essa viu André você tem razão eu pelo menos acho que mais relevante nem é o custo financeiro o que eu estou dizendo é que de fato não houvesse a bandeira vermelha por exemplo o impacto no reajuste da eletropól na cva teria sido muito maior então é a ideia para não ficar com aquela sensação que eu estou pagando a bandeira como um custo a mais então talvez a explicação que o Thiago sugere fosse relevante não precisa precisar o NUM mas é dizer olha de fato aquilo que você antecipadamente pagou via bandeira evitou o impacto na tarifa do tamanho x é só essa ideia talvez não evitou impacto na tarifa porque no passado ele elevou a tarifa também em x sim porque ao recolher a bandeira vermelha eu pago uma tarifa quando entrar a bandeira vermelha eu estou pagando um valor a maior eu acho assim é a questão de como prestar a informação a informação real é o seguinte o preço da energia é x e a opção é eu pago esse x dividido em 12 cotas eu pago esse x ao final de 12 meses corrigido ela não evitou porque quando ela foi praticado lá 12 meses vamos pegar aqui o caso da Eletropaulo por exemplo a bandeira começou em janeiro em janeiro o consumidor lá pagou a maior ele pagou a tarifa e pagou 5 reais a mais então quando a gente fala que evitou talvez a gente não esteja sendo preciso na terminologia não você tem razão acho que é uma a terminologia talvez é uma questão de semântese mas eu acho que temos a mesma compreensão quer dizer ele pagou via bandeira aí estou falando que talvez seja um preciosismo técnico mas bandeira não é propriamente tarifa ela não está dentro da tarifa então é para exatamente não causar essa sensação que eu estou pagando uma coisa diferente um encargo novo não eu paguei via bandeira algo que não houvesse a bandeira se não houvesse a bandeira eu pagaria normalmente o processo tarifário talvez é só explicar isso para evitar essa sensação de que eu estou pagando uma coisa que é a bandeira e estou pagando a tarifa não eu estou pagando a bandeira em lugar de ter sido incluído no processo tarifário quer dizer eu não pago duas vezes e nem estou evitando o pagamento isso é uma forma diferente de pagar é só o time do pagamento é isso bem viu Davi eu acho que foi oportuno o seu comentário porque tem lá na página da ANEL mas assim isso evidentemente não diminui o tamanho do nosso desafio de cada vez melhorar essa qualidade porque isso é feito por técnico é normal que a gente tenha uma precisão técnica muito grande talvez a gente precise investir um pouco mais na comunicação na forma de passar a ideia mas assim eu acho que o volume de quantidade que tem de informação que tem é bastante interessante eu estou falando em investir um pouco mais na melhoria dessa desse linguagem que nós usamos nós temos nos esforçado bastante tem até um infográfico foi é a isso eu não tenho a menor dúvida tem um infográfico lá que explica como é que é o mecanismo da bandeira tem uma tabelinha resumida com alguns desenhos assim a minha sugestão é incluir o Jorge que é o homem de comunicação Jorge participou sim que aí ele vocês dá contribuição técnica e ele dá contribuição de contribuição vai sair uma boa coisa eu acho que o senhor Gilmar tem uma percepção bem boa a comunicação dele foi muito bacana vou chamar o senhor Gilmar para nos ajudar é uma boa ideia mas ainda havia só registro aqui que o esforço nosso de vocês da diretoria é constante em explicar a bandeira nós estamos perdendo a guerra da comunicação que a bandeira de novo aquilo que o Romeu falou não aumenta nem diminui custo nenhum é apenas o time do pagamento que em vez de acumular para ser paga a conta em 12 meses eu diluo ela em 12 parcelas é tão somente isso o momento de pagamento não implicando em aumento ou redução de pagamento é isso o Davi é digno de reconhecimento e elogio o esforço isso eu não estou questionando não e acho que temos evoluído bem mas é precisa é uma é um desafio permanente porque o que importa é que o usuário da informação ainda está desejando melhorias está certo mas o senhor Gilmar não sei se isso também alivia ou ajuda muito o senhor mas a bandeira não vai para o tesouro não está certo o senhor estava lá preocupado essa bandeira é administrada dentro do próprio setor elétrico ela não é um recurso que faz parte lá do recurso do tesouro não não aceitei é bem então acho que é que é isso em votação com o relator também voto com o relator eu também voto com o relator mas eu peço que com o Chinhata que tem uma informação que foi prestada aqui que foi decisiva para balizar meu voto que essas diferenças de quantitativos apontadas pela SRD e SFE possuem pouca significância no montante da base incremental conforme dito aqui algo inferior a 1% diante dessa informação acompanhe o relator eu também voto com o relator proclamo então que a editora decidiu por homologar o resultado da 4ª revisão tarifária periódica do Eletropaulo a vigorar a partir de 4 de julho de 2015 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 15,23% sendo 11,73% em média para os consumidores conectados em alta tensão e 17,04% também em média para os consumidores conectados em baixa tensão fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD e TE aplicadas aos consumidores e aos usuários da Eletropaulo estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão DIT de uso exclusivo aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviços de sistema e energia de reserva aprovar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras a Eletropaulo de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária fixar o componente PD do fator X em 1,13% fixar o componente T do fator X de menos 2,37% fixar os indicadores de continuidade DEC-FEC para o período 2016 a 2019 a ser observado pela concessionária e também fixar o referencial regulatório para as perdas de energia para os reajustes de 2016 17 e 18 com a trajetória demonstrada quais sejam perdas técnicas nesse horizonte 2016 e 2017 fixas em 5,11% e perdas não técnicas de 8,49% em 2016 8,46% em 2017 e 8,43% em 2018 próximo item